Bom dia, manas! Sejam bem-vindos ao vídeo da nossa mudança. Hoje, nós vamos ir para a nossa casa nova. Manas, já cheguei a nossa alegria. Por favor, deixe o seu like. Antes que eu não me esqueça, né? Que eu não me esqueça. Deixe o seu like, se inscreva no canal, me ajude a partilhar no vídeo para mais pessoas puderem conhecer o nosso canal. Meu Deus, manas, cansaço da gravidez. Mas, enfim, estou aqui, manas, estou exausta, estou louca. Não sei como é que eu vou fazer, não sei aonde é que eu vou. Manas, manas do céu. Vou virar depois a câmera para mostrar a vocês como é que isso está. Acordei cedo, as minhas ainda estão a dormir. Estou aqui a arrumar algumas coisas. E o Tibiação me ajudou arrumando manas. Homem. Não dá para confiar nos homens, sério, nessa coisa de organização. Não dá para confiar no... Manas, ele me organizou. Roupa do Júnior misturou com a roupa da Adriana. Eu queria meter, tipo, temos assim, arrumamos em caixas, né? Eu queria fazer, tipo, uma caixa, só roupa da Adriana. Uma caixa, só roupa do Júnior. Queria se fazer já de bom marido. Acordou cedo, começou a organizar. Estou até te ajudando a organizar. Eu até queria dizer, não, não. Mas eu disse, não. É o carinho, já que ele está fazendo. Deixa eu fazer, mas no meu coração estava falando, não! Porque eu sei como é que ele faz a escolha aí, mano. Meu marido, mas enfim. Agora, manas, aqui está... Tá vendo? Eu tirei esta roupa toda aqui. Eu estou a desfazer as... Manas, é um trabalho. Meu Deus. Mas enfim, comecei já por aqui. Desfiz toda a roupa que estava tudo misturado. Aqui são roupas sujas. Toda a roupa que está aqui são salminhas, do Tobias, da Ariane e da Gandhi. Só de nós, esses quatro. Aqui... Aqui... É, sim, amor. Aqui tem a roupa só do Juninho e da Adriana. Roupa suja só do Juninho e da Adriana. E agora, nas caixas, é questão de organizar roupa limpa. Tudo que é roupa do Juninho, do Tobias, tudo que é roupa da Adriana numa caixa. Tudo que é roupa das duas meninas mais velhas. Noutra caixa. Então, manas, acordei. Quero fazer uma sopa agora. Depois... Agora não. Depois de organizar. Porque olha como é que isso está, manas. Eu não sei se... Manas, está um caos. Mas enfim. Deixa eu ainda sentar. Fiz agora um mata-bicho. Fiz um ovo. Um ovo batido que o Tobias. Ele trouxe o pão. Fiz um ovo com chá pra ele. E é que vamos mata-bichar. Mas eu quero fazer sopa de grão de bico, que é pra irmos jantar já lá. E quero fazer uma massa assim, bem rápida de massa com frango. Porque, manas, do jeito que aqui está e do jeito que vão me levar as coisas. Porque eu não vou com o caminhão do transporte, né? Não vou com o caminhão do transporte também. Não vou com o caminhão das coisas, né? Então, eu já sei mais ou menos como é que vai ficar lá, confusão, pra andar e assim, pisa aí. Queria dizer, não, vou cozinhar lá, mas não vai dar pra cozinhar lá. Vou fazer mesmo aqui. E é isso, manas. O que eu consegui filmar pra vocês? Eu vou filmar, irmãs, eu tô desesperada, tô louca. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. A minha casa tá toda desorganizada. A única coisa que falta é mesmo só tirar aqueles quadros de lá. Porque tudo já se tirou. Tudo, vamos ver, toda a confusão já tá aqui. As camadas mil das desmontadas, a minha cama desmontada. E, enfim, como você vai dizer, são as compras que eu tive as troças. Aqui são as minhas roupas, eu vou fechar. A tampa já tá aqui. Esse era o balde da reserva de água. Então, vou fechar e vou fitacolar, pra não ter coisa de abrir no carro. Aqui também das meninas, eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é dos lençóis. Eu fiz assim, tá vendo? Isso aqui que tá assim aberto, são lençóis, coxas, mas tudo sujo. Não consegui lavar, manas, tia. Vou mesmo lavar, pôs lá. Ali tem essas caixas ali. Umas caixas, tá vendo essa caixa? Tirei a roupa toda. Porque, mana, vê? Lençóis, com roupa, porque lá tudo tava assim. Tudo tava desorganizado. Então, tirei tudo. Estou aqui a organizar. Ali tá assim ainda. Olha aqui. Aqui tá assim ainda. Manas, olha aqui as caixas. Mas, não, não vou falar muito. Vou começar a organizar. Vou organizar todas as caixas aqui. Fica só já tudo organizado aqui. E, enfim. Deixa eu organizar, mana, porque eu preciso de despachar pra fazer a comida rápido. E aí, mana, pelo menos já organizou uma boa parte. Cansada. Vou vindo a sentar agora. Vou só vos mostrar o que eu já organizei. Vou sentar pra matar bichar e depois vou cozinhar. E vou acabar de organizar aqui também. Então, aqui, mana. Tive aqui. A solução mesmo era desorganizar. Tirar tudo e organizar novamente. Então, vai ver como é que eu escrevi aqui. Fui escrevendo nas caixas, assim. Se tivesse corretor ou marcador, isso já é melhor. Mas, como não tenho, pá. Fui escrevendo mesmo assim. A lapidira tava a falhar, porque escrevi mesmo aqui. Tinha que escrever em cima. Mas, como já tava mesmo assim organizado. Então, fui escrevendo. Tipo, tá vendo aqui? Roupa das meninas. Roupa limpa das meninas. Aqui, algumas coisas de cozinha. Aqui e aqui, são roupas sujas. Esses dois textos ali. Algumas aqui, falta fitacolar. Tá vendo como é que eu fitaculei isso, mana? Tá vendo? Não tem tendência. Não tem. Mesmo com movimento, não sai a tampa. Eu primeiro fiz uma espécie de uma cruz. E depois, fui fazendo. Girei em volta, tá vendo? Da cruz. Que é pra não sair. Essas caixas todas que estão aqui são coisas de cozinha. Mas, como ainda tem louça pra se lavar. Por isso é que eu não fitacolei. Tá aberta. E porque também a fitacola... A fitacola terminou. O Tobias fez agora comprar. Aqui, tudo que é do Tobias tá aqui. Roupa de cabide, calça dele, não sei o que. Tudo que é só do Tobias tá aqui. Não terminei de fitacolar, porque, conforme eu disse a vocês, a fitacola terminou. E o Tobias foi comprar. Ai, mana, estou cansada. Mas, pelo menos, já deu uma boa organização aqui. Lá tem os calçados. Que também ainda não tá fitacolado. Vou já fitacolar. Agora, vou tirar esses quadros. Tudo que é quadro, não sei o que. Tudo que não sei o que. Pra meter ali. Então, aqui tem a roupa suja da Adriana e do Júnior. E, por aí, tá assim. Mas, vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa agora, pra comer. Vou sentar uns minutinhos. E depois, vou cozinhar. Porque eu sou grávida gestante. Então, o gestante não pode se matar. Só a fazer o que eu posso, mana. Não tô mesmo a me sacrificar tanto. Não tô mesmo a me esforçar tanto. Porque não tô mesmo a conseguir, já tô mesmo a ficar cansada. Tanto que o fôlego já não tá. Ah, sai bem. Mas, enfim. Tu já deixou aí um pedaço de ovo. Vou comer ovo. Com pão, vou tomar chá. E é isso, manas. Cansas, cansas, cansas. Manas, tem até aqui com a fita com a fita. Não tava conseguindo, hein? Adriana, dices o que? La vida está. Adriana é muito inteligente, mana. A minha filha é muito inteligente, sério. Muito obrigada, é a filha. Dá. Meu Deus. Manas, olham aqui. Eu lutei, lutei, lutei. Não conseguia. Adriana disse, mamãe, às vezes subestimamos as crianças. Manas, subestimamos as crianças. Adriana disse, mamãe, dá, vou tentar. Eu sou gay porque a criança tá na fase do aprendizado, né? Pra não estar ali no Instagram. Mas eu tento da minha criança, que eu não tô a conseguir. Ela também não vai conseguir. Olha que a minha filha conseguiu. Não brincam. Não brinquem. Bem, agora vou terminar de fita com o ar. Vou parar de fita com o ar. Tchau. Tchau. Manas, já começamos a descarregar as coisas. Olha, já estamos lá a meter, estão a ver a autobias, né? Com o carro espacoso. Nós criamos um carro aqui fechadinho, por causa do fogo, para não descarregar as coisas. E eu aqui, irmãs, na correria da cozinha, da comida. Então, já meti no fogo. Desculpa, filho. O que, meu amor? Adriana, calma, me tira com calminha. Juninho, a meia não é tua, filho. Ele deixa só e depois vai deixar ele descreta de comigo. Manas, criança, não é dele, é da irmã, mas tá chorando que é para dar na irmã. Juninho, você é assim por quê? A Diana, deixa só, filha, ele deixa. Ainda falei meu, é meu. Não é teu. Aí, no chão, você lhe tira, é? Daqui a Ana dele vai deixar, já distrai. As meninas já tomaram banho. Mãe, como sempre, é a última. Tu vi essa amiga já tomou banho. Eu sou a última mesmo. Mas deixa eu ver, irmã, sabe como é que tá aqui? Por aqui tá um caos. Vem, aqui na dispensa já não tem mais nadita. Nadita mesmo aqui. Aqui ainda não fitacolei, a caixa térmica, olá. Manas, deixa eu ver. Por aqui tá assim, olhão aqui. Tá tudo desorganizado. Estou a lavar a louça. Tirou-se tudo daí, já não tem nada, só tem a arca. E aqui tá assim, mano. Estou a lavar a louça, assim mesmo. Estou a lavar a louça. Estou a cozinhar, estou a organizar as coisas. Manas, é uma adrenalina que vocês não têm ideia. Prontos, mas aqui já tá o frango. E por acaso, o tomate já cozeu. Agora só falta já eu colocar água aqui pra colocar massa. Pra fazer uma massa de frango. E aí, estou a fazer uma sopinha de grão de bico. Ali. Manas, tá saindo muito corrido aqui. Já não vou ter mais tempo pra nada. Olha só. Ah, meu Deus. Bem. Vamos que eu vamos. O banho. A Diana. Todas. Todas. Só falta eu mesmo. A Regina não começou a aceitar comigo. Porque ele faz uma confusão com as irmãs. Então, mano. Eu vou organizar aqui rápido. Porque a louça, tenho que organizar naqueles... Naquelas caixas que ainda não tem a fita colada e tudo mais. Então, deixa eu fazer rápido, mano. Aqui tá assim, mano. Estou já a terminar. Olha aqui. O lava-louça limpo. Tem isto aqui. Do palito de fósforo. Tudo limpinho. Olha aqui primeiro. Isso também fica aí. É fogarame. Tudo limpinho. Só falta já organizar. A comida também já tá feita. Graças a Deus. Consegui. Só falta já mesmo organizar. Olha, fiz uma maca. bem babada. E pra não ficar dura até chegar. E aqui também já está apuradinha a sopita. Então, deixa já organizar tudo, mano. Estamos a correr contra o tempo. Manas, pra vocês mostrar bem como está a massa. A massa está assim, olha. Fiz uma massa bem babada. Olha aqui. Pra não ficar seca. Tá bem bonitinha. Com uns nervinhos. Opa. E aqui tem a sopita. Tomar sopa bem boa pro Juninho. Agora deixa eu organizar tudo. Tcharam. Check. Então, Manas, pensam no cansaço da pessoa. No desespero da pessoa. Ai, mas acabamos de chegar a casa agora. Mãe, meus tesouros estão aí. O Tobias foi porque viemos. Viemos a família toda completa de táxi. E o carro, o carro veio com as coisas, né? E veio com meu irmão, meu irmão, meu sobrinho. Vieram nos ajudar aqui com as coisas. Como não conhecem, nós chegamos primeiro. Boa tarde. Nós chegamos primeiro. Então, eles acabaram de chegar. O Tobias foi lá à busca deles. Daqui a nada chegam. Vamos começar a montar as coisas. Eu até disse, se o Pano de Chão viesse conosco, eu, a esta hora, ia limpar pelo menos o meu quarto. O quarto das miúdas, que é para meter os colchões. Não, filha, não brinca aí. Não, não. Isso vai sair. Júnior, deixa, deixa. Vai sair. Sim. Júnior, não brinca. E a... Que é para meter o colchão, por causa do pó. Porque quando fizemos limpeza aqui, todos fizemos água e vaso misto. Filha, não brinca no engrandeamento, meu Deus. Deixa assim. Já. Mas, enfim. Quando o carro chegar, enquanto eles estão a tirar as colchas mais leves, que meteram por último, eu vejo-se limpo, rápido o quarto. O meu, filho das miúdas, porque, mano, as, né? Poeira. E também não vou ficar bem mesmo de meter o colchão nesse chão, né? Se bem que não tem lá muita poeira, porque despejaram água. Olha o teu irmão, filha. Mas, ainda assim. Ande, Adriana. Filha, pãe, tira daí o apá. Estás aqui dentro. Leva na lavandaria. Tira a lavandaria. Não, não. Contra o lavandaria. Tira a lavanda. Tira bem, minha caleta. Sentar, sentar. Manage de céu. Já são 17 horas. Nós chegamos aqui na casa. Eram 14 horas. Manage. A mudança, meu Deus. Mudança. Como estamos mesmo todos, todo o mundo está esgotado. então não estamos aqui a nos matar muito mas no mínimo dos mínimos dos meus possíveis eu consegui nós conseguimos organizar mais ou menos então vou mostrar como é que eu organizei mais ou menos mas aqui conforme eu tava cheio de coisas aqui olha ainda minhas almofadas ainda estão ali aqui olha tapetes mas enfim as plantas olha já estão aqui já sinto que pelas ficarem aqui tem o nosso tapete de entrada aqui já tem um sofá desorganizado desorganizado mas no lugar então aqui já metemos arrancar aqui o sofá temos que tirar aquela coisa de trás a prisão da senhora inquilina ou dos moradores antigos provavelmente estava na parede então vou tirar aqui tem o Júnior ainda nem comemos mas as comidas são lá o sofá tá aqui também tem um espaço significativo para gente circular aqui aqui eu tenho a mesa ali eu vou meter aqueles três quadros e esse quadro que eu quero meter mesmo aqui não sei onde vai ficar mas provavelmente vai ser aqui porque eu tô achando essa parede aqui muito vazia então manas é assim limpei o chão para vos dizer o que eu tive que cuidar de organizar mesmo aqui a cama das meninas a grande tá aqui ainda tem umas coisinhas no chão mas é de bar de leve já é aqui são as roupas limpa tudo que roupa limpa das meninas vai ficar aqui no quarto do Júnior é que tem as bagunças todas eu estava limpar o chão aquilo que tá lá são aí de uma caixa tem uns lençol na outra caixa tem roupa aqui na lavanderia aqui no meu quarto tá sim o meu tripé aqui casa de banho que sou meter as coisas aqui tá assim essas são as nossas roupas organizei assim meu quarto mas não a ver deixei aqui um tapetezinho eu sou a fanática pelos tapetes eu sou a louca dos tapetes mano vamos tapete então é os coisinhas da cama fica tudo bem acho que vai montar amanhã ou depois da manhã mas deixei assim o espelho aqui esse sofá aqui ali são roupas aqui também roupas não é isso mas eu estou a nos organizar como aqui a nos organizar no máximo que é para não dar muito trabalho das costas aqui nos armários no armário do corretório onde eu deixei as bicicletas e os brinquedos e a das meninas e por aqui tá assim mano esgotada bem cansada mas valeu a pena mas valeu sim filha ah quer tirar o lençol deixa eu te mostrar o dia olham o dia vocês verão muita vista muita essa vista de hoje em dia de verão muito essa vista olha aqui tá um bocadinho mais escuro porque isso é vídeo vídeo um bocadinho fumado mas não tá tão escuro assim enfim manas aqui a casa tá assim organizadinha meus filhos estão lá comerem já está aqui a vez já coisa da tua visão temos essas caixas coisas aqui 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 está assim meti estes lençol aqui espera mamá vai ajudar já tá assim assim os meus tesouros estão aqui a comer a comida tá boa filha valeu a pena eu cozinhar lá naquela outra casa tá manas porque senão com essa confusão aqui na cozinha olha eu só queria cabeça mesmo aqui estrutura de cozinhar manas olham Juninho também tá aqui a comer e então manas agora também vou comer porque tô chato de fome fome vem manas a bebê Isa já tá me pedi comida tá chato de fome ela tá chato de fome então é isso manas já mudamos estamos aqui estou tão feliz manas sério eu tô achando assim a minha casa bem aconchegando hein a barra a minha casa olha como eu tô eu tô achando muito ela muito aconchegando manas eu pretendo vou me desejar agora as coisas dos meus sonhos este quadro vai para aqui depois aqui eu quero meter um vaso grande como as plantas lá o fundo quero meter um candeeiro comprido oh manas quero meter um tapete aqui é alguns efeitos aqui para cima da mesa com a uma cortina que vai estar aqui oh manas vai estar muito bonito mesmo então tá sim é o que é meu filho que é o aula mano vai dar já que tá ai mano estou tão feliz muito feliz grata aqui vai tá o tapete lá tá assim aqueles meus quatro três quadros que eu amo vai estar aqui nesta parede e aqui nessa parede aqui mano eu vou fazer um mural de fotografia de família muitas fotografias aqui eu vou ficar por aqui tracking estou exausta cansada mas muito feliz muito satisfeita e é isso aos pouquinhos organizando para deixar a casa do GQ que eu amo um beijo no rosto senhora Sonia até o próximo vídeo tchau Obrigado.